Como escrever um livro infantil? Tem bastante gente que pergunta e hoje eu vou dar uma dica adicional. Olá, eu sou a Laura Bacelardo, Escreva-se o Livro, e vou falar hoje de como escrever um livro infantil atentando para algo específico desse tipo de literatura. Mas primeiro eu vou pedir para você dar o seu curtir aqui, compartilhar, dar o toque no sininho para receber sempre as notificações do nosso canal, que é um canal voltado para escritores e as pessoas falam, discutem bastante aqui, compartilhem suas ideias com isso. Muito bem, literatura infantil tem algumas características bastante específicas. Uma delas é que, sempre é bom lembrar, eu já falei disso, mas vou relembrar, o público muda muito rapidamente conforme a idade. Então, uma criança de 6 anos é bastante diferente de uma criança de 7, que é bastante diferente de uma criança de 8, de 10, de 12. Então, fique muito atento para quem é exatamente o seu público-alvo. Você tem que escolher a idade exata e fazer o material de acordo com aquela idade, porque o material que for adequado a uma criança de 6, certamente vai entediar profundamente uma criança de 10. Mas uma coisa que é preciso lembrar, é que crianças, pelo menos por enquanto, pelo menos por agora, não compram os próprios livros. Um livro infantil, então, na verdade, ele tem que falar com dois públicos. Ele tem que falar com a criança, para que ela se interesse, para que ela queira ler, e tem que falar para alguém que vai comprar aquele livro. Pode ser pai, mãe, responsável, ou pode ser, um outro tipo de público, uma escola, um professor, orientador pedagógico, e vai indicar aquele livro para adoção. Note, por favor, que esses três públicos são bem diferentes. A criança vai ter uma série de interesses, em geral, de se divertir, de uma história simpática, ou alguma coisa curiosa. Pais e mães, provavelmente, vão ter o interesse de algo que seja educativo. Tem muitos livros que são pensados assim, para pai e mãe comprar e dar para a criança ler, sendo que a criança de moto próprio não teria interesse. Como, por exemplo, Escove os Dentes Antes de Dormir, ou Como Não Ter Medo na Hora de Dormir, ou, né, Aprenda as Leis de Trânsito, ou qualquer coisa assim. São livros que pais e mães acham educativos, e avós, tio, sei lá, quem, alguém, algum adulto, acha aquilo de um conteúdo interessante, para dar para a criança, para que ela corrija seu comportamento, ou aprenda alguma coisa que aquele adulto acha útil. Então, veja que essa literatura infantil, na verdade, procura seduzir mais o pai ou a mãe, do que a própria criança. Mas ela não pode ser chata, senão a criança vai recusar o livro. Mesmo ganhando de presente, não vai se interessar. Existe ainda aquele outro público, que é o público do professor, a professora, orientador pedagógico, alguém que indica um livro infantil para adoção, que é o livro que vai ser apoio numa sala de aula. Então, pode ser um livro, um livro sobre Pedro Álvares Cabral, por exemplo. Então, um livro que conta a história por trás das caravelas, um livro que conta a história, qualquer coisa, a exploração da lua, ou etc, etc. Esses livros, eles não são didáticos, são chamados paradidáticos, ou de apoio escolar. Eles precisam ser interessantes para que o professor ou a professora queira usar em sala de aula. Ou seja, eles têm que ser interessantes e conversar bem com o conteúdo programático que se espera que um professor dê para aquele ano, para aquela idade. E, claro, não pode ser chatos a ponto da criança não querer saber, não querer ler. Mas vejam, então nós temos três abordagens diferentes. Aquele livro que a criança quer e ela pede, e ela enche a paciência para o pai ou a mãe ou algum parente comprar. Aquele livro que o pai ou a mãe acha interessante e que compra para dar para a criança, para que ela aprenda alguma coisa, ou se desenvolva, ou mude comportamento. E, finalmente, aquela outra literatura que é de apoio à matéria que se dá na escola. Então, são três, são chamados de literatura infantil, mas têm abordagens um pouco diferentes. O que eu sempre sugiro, sempre, 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 é pesquise bem, leia os livros, veja no mercado para ver como é que eles são, como é que eles se formatam, como é que são praticados esses diferentes abordagens para você escolher qual é a melhor para você praticar. Para você decidir, ah, não, eu vou fazer um livro que vai interessar a criança, eu vou fazer um livro que vai interessar principalmente ao pai e também à criança, ou um livro que vai interessar principalmente ao professor e também ao alunino. É isso, espero que você tenha sucesso. Boas fotos!